Seja bem-vindo a esse vídeo no canal do nosso Play MMOs e hoje eu quero estrear aqui o meu série de vídeos que irá a versão curta dos guias das abes e outras mecânicas que sejam relevantes aí dentro do Lost Ark. Bem, esse série de vídeos aí pra aquela galera que já manja das mecânicas da vida aí, já sou veterano de MMORPG na parte de PVE e querem só aquela explicaçãozinha básica sem muitas delongas, porque já sabe desviar de tudo, já sabe que o lugar vermelho não é pra pisar e é isso aí, vamos lá. Hoje começaremos com o Road of Lament, né? No primeiro boss é bastante simples, né? Uma mensagem vai aparecer no meio da sua tela e a mecânica vai acontecer. Essa mecânica terá duas variações, ela será dentro ou fora. Quando ele marcar a mecânica for fora, significa que ele vai marcar o centro dele e lançará várias polsas nas pessoas, nos jogadores. Então os jogadores terão que ir pro canto das salas pra lançar as polsas no canto da sala e deixar o meio, a parte ao redor do boss livre, pra que você possa girar, porque na próxima parte ele vai abrir os braços e vai lançar duas torrentes de dano, né? Que ele vai começar a girar sentido horário ou anti-horário e ele poderá parar e começar a girar pro outro lado no meio do caminho também, tá? Ou ele poderá fazer essa mecânica do lado de dentro, ou seja, marcando inicialmente a área do lado de fora, deixando só o safe no centro dele. Nesse caso, ele não vai gerar as polsas nos jogadores, né? Ele só vai fazer a parte do dano rotatório, que será do mesmo jeito do anterior, só que agora no meinho dele ali, certo? Essa luta é bastante simples e você é só desviar das polsasinhas, das áreas vermelhas e GG's e fazer essa mecânica bem simples. No segundo boss, nós teremos Stagger Check, né? Que é aquela barra amarela que aparece embaixo do boss quando ele fica parado. Use suas habilidades de Stagger, que tem um nível alto, né? High ou highest. Use bombas também pra ajudar a situação, caso você não manja muito disso daí, tá? Bem, a mecânica irá começar quando aparecer uma mensagem no meio da tela e a boys irá ficar no meio da sala, né? Essa mecânica vai exigir que cada jogador fique em um lado, em um quadrante da sala, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. Então você deve determinar essas posições fora da luta, quem vai ficar no Norte, quem vai ficar no Sul, no Leste e no Oeste e assim que a boys for pro meio, a mensagem aparecer, o boss começará a lançar várias bolas vermelhas bem rápidas e algumas bolas amarelas mais lentas. No total, ela vai lançar quatro bolas amarelas e várias vermelhas. O jogador terá que pegar três bolas amarelas consecutivas, tá? Sem levar nenhuma vermelha no meio, para que apareça um círculo amarelo no chão, embaixo do jogador, que vai seguir o jogador, né? Através do seu pé. Esse círculo amarelo servirá para você destruir a segunda leva de bolas vermelhas, que são maiores, que vão aparecer nos cantos da sala e assim você vai destruí-las, porque se elas chegarem no meio e o boys pegar essas bolas maiores, ele vai dar aquele famoso wipe, né? Então tá aí pra vocês as mecânicas de Road of Lament, bem rapidinho aí pra você que tá novato, que começou, chegou agora no T2. Não escolhi fazer as abes do T1, porque acho que a maioria dos jogadores agora vão estar no T2, né? Então vou começar com o T2 aí. Coloca nos comentários se você gostou, dessa forma rápida e concisa de explicar os abes do Lost Ark e outras mecânicas também, de outros bossos, Guardian, etc. Pra ficar bem concisinho, bem legalzinho aí pra vocês. E é isso daí, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou, fui! Tchau, tchau.